Mas você teve um processo de depressão na sua vida. Tive, bem forte. Eu sei. Quando você começou a fazer o seu canal de games, você meio que não sabia o que ia rolar. Total. Você foi num grupo de amigos e foi meio que no... Eu não espero nada da minha vida. Você nunca esperou nada da sua vida. Não espero muito até hoje, né? É, mas você espera pelo menos ter uma relação saudável com as pessoas. Embora você apertou foda-se muitas épocas da sua vida e falou, cara, vou me trancar em casa, me esqueçam e depois eu abro a porta da minha casa e aí a gente conversa. Você fez isso. As pessoas parecem que se desapontaram com você e você ficou desamparado uma época da sua vida. Eu me desapontei com as pessoas também. Mas é que tá... Sabe qual é o seu problema, Monar? Que você não é claro quando você espera algo das pessoas. As pessoas não têm obrigação, falando assim como uma pessoa leiga sobre a sua vida, tá? Mas as pessoas não têm como obrigação ler as suas entrelinhas. Claro. Então é difícil. Muitas vezes a gente tem que chegar pras pessoas e falar, velho, eu preciso que você fique do meu lado aqui um minuto. Mas às vezes eu preciso das pessoas que lêem as entrelinhas. Eu não preciso da pessoa que... Sim, mas a gente não pode apontar essas falhas pras pessoas. Mas eu não aponto. Eu sei. Mas quando a gente gera uma expectativa de um ano, dois anos, três anos sobre uma pessoa e fala, meu, ela me desapontou, literalmente você que se desapontou com ela porque você esperava algo dela. Sim. Ela não tem uma obrigação com você. E é quando você entra no looping de... Será que ela não tem? Será que não é? Eu tenho uma obrigação com o meu público. O meu público tem uma obrigação comigo. Mas a gente tá falando de amigos, amigos íntimos, pessoais. Ah, sim, sim. Tá? Público é uma coisa, amigos íntimos, como o Igor que tá do teu lado e que segura a tua barra hoje, é diferente. Pra caralho, inclusive. Eu sei. Então o que tá atrás de você é uma depressão. Essa depressão, eu acredito honestamente que você busca controlar ela de uma maneira mais lógica e racional possível. provavelmente você buscou remédios ou você buscou ajuda de pessoas. Eu ia chegar nisso. As pessoas respeitam a sua maconha porque sabem que você precisa dela. Qualquer pessoa que fume maconha pode gerar um desconforto, mas a gente sabe quem é você e sabe que você precisa dessa maconha porque ela te acalma as suas emoções, ela não faz você entrar no looping mental, porque esse looping mental é destrutivo pra você, cara. você acaba se trancando dentro de você e espera que o Igor bata na porta do teu quarto te arrastando da cama e dizendo vambora. Eu não espero muito disso, na verdade, porque eu não espero nada dos outros, de verdade, assim. Eu sei que o controle da minha vida tá comigo. Agora. Mas durante muito tempo, não. Claro, com certeza. Seu sistema nervoso, ele é bem controlado, mas você tem crises. Essas crises, elas são amenizadas por causa disso. Então, toda a região do ponto que afeta a sua consciência, seja o equilíbrio do seu sistema nervoso, do seu sistema emocional, você tenta controlar. Mas é difícil. Dores de cabeça, sinusite, rinusite, Não sinto, dor de cabeça, não sinto. Ele pega toda essa região e a parte de trás e pode chegar a te apertar. Porque é uma energia que sai desse ponto e vem pra cá. Então, a maconha, ela calma tudo isso em você. A região da sua nuca e a região do seu pulmão, ela tem uma bola preta enorme que é como se alguma coisa ficasse pressionando você. O seu ponto fraco de energia, obviamente, é a região do pulmão. Só que você tem o ponto das emoções inferiores, que é esse ponto que envolve o estômago, o fígado e o pâncreas voltado pra trás. O que significa que você sofreu por um tempo de depressão e hoje ele é controlado. Muitas pessoas têm desequilíbrio nesse ponto, mas também gera esquizofrenia e bipolaridade por causa da deturpação dessa energia do corpo. Atrás de você, você tem essa mancha preta que qualquer ser que estiver aqui andando pode se conectar no seu pulmão com facilidade, mas entra. Só que afeta o seu sistema emocional. Ele não afeta só o seu sistema respiratório, o que pode te causar problemas sérios de pneumonia, gripes constantes, falhas no sistema respiratório, mas ele pega o teu desequilíbrio emocional. Então, você pode ter picos enormes de desequilíbrio emocional e altos e baixos e ficar aflito do nada. Então, o uso dessa substância acalma isso em você, mas te cria uma dependência constante, porque na hora que você para ou você se vê livre disso, essa energia pode voltar e te deixar mais... Não, eu fico um suzaço. Fico... Tá? Bingo. Então, isso é natural. Só que toda a região do teu quadril também é comprometida por outras energias. A gente tem na acupuntura tradicional chinesa alguns pontos relacionados à região do umbigo. Eles envolvem pontos chamados da vontade, will, querer fazer. E foi um ponto que te atrapalhou durante muito tempo. Então, toda a região do quadril, base da coluna comprometida. Então, você pode ter tido muitas dores na base da coluna, incômodos na base da coluna, dores nessa região. Pior que não. Como eu falei, pode ter tido. Por quê? Porque quando afeta a nossa vontade de querer... É quando muito monociclo. Monociclo dá uma estabilidade Esse é um ponto interessante porque quando a gente briga com o pai e com a mãe, a gente acaba sentindo dores na coluna e às vezes não sabe o porquê. Sente uma fisgada na base da coluna. Então, nos princípios da acupuntura tradicional chinesa, é o ponto relacionado à família, à vontade, ao dinheiro também. Então, a vontade acabou sendo consumida. Então, você perde a sua vontade. Isso acontece com a maconha, na minha opinião. Ela tira... Não é que ela tira a minha vontade. Ela calma as suas vontades de excessos. Ela me estabiliza, tá ligado? Perfeito. Senão, eu fico muito raivoso, eu sou muito energético, eu sou muito explosivo. Mas o seu lado explosivo, ele é necessário para muita coisa. Concordo com você. E eu gosto do seu lado explosivo. Por quê? Porque ele fala as verdades para algumas pessoas. Então, quando você faz o vídeo de maneira explosiva, você mostra para as pessoas onde está a sua intolerância, que é o seu limite. é o seu limite para a política, é o seu limite para as questões sociais, é o seu limite por alguma coisa que te fez chamar a atenção ao longo do dia, que você parou e falou cara, isso está errado, eu preciso falar. É necessário. Então, esse monarque, calmo, ele é legal, mas o monarque explosivo muitas vezes as pessoas precisam. É, sim, com certeza. E eu preciso desse monarque explosivo também. Faz parte, você não pode matá-lo. Não quero, eu acho que estou afogando ele bastante. Eu acho também. afoga ele na fumaça. Ele sobe. Você perde aí. Sim, mas é que para mim, está funcionando, a minha vida está hoje em dia estabilizada. Hoje, mas antigamente não. Não, mas não foi por causa da maconha que ela se estabilizou. foi por causa do seu emocional, foi por causa das suas necessidades. Eu acho que você está em um porto seguro e eu acho que você precisa do Igor para segurar isso em você. Com certeza. Entendeu? O Igor é necessário porque ele é muito racional e esse lado racional divertido é o que você gosta dele. O Igor torna-se divertido porque ele fala a sua língua. Ele vê as suas necessidades e ele entende quem é você. Mas ele é racional. Ele é o teu lado racional enquanto você é explosão emotivo. Entendi. Exato. Caralho, o cara fez uma análise em tempo real. Que cológico. Não falei nada. Ele foi falando o bagulho da base e o Monarque. Chato pra caralho com a tosse. Morou? Tosse pra caralho. Fala as verdades. Enche o saco. As dor na cústica. Colômbio não tem. Calma. Ele falou nessa região aqui. Sim. Encheu o saco. Desde que eu conheço o Monarque ele enche o saco falando que o estômago dele é fodido. Não, meu estômago é fodido mesmo. Meu estômago é... Por quê? É mentira, Jean. Mas eu bebo pra caralho. Tu amante de burro pra caralho. Olha o que ele vai ser fodido. Caralho, vamos lá. Eu tô vendo o ponto de energia. Tem gente que não tem isso. Vai ver que essa porra causou isso aí. O Igor não tem isso. Ele tem outras coisas. É. Com certeza.